Eu fiz um dia de análise. Um dia? O que houve? Eu deixei de fazer análise porque o sujeito, o analista, sei lá, ele me roubou uma caneta na hora. Eu vi ele me roubando uma caneta e eu nunca mais apareci lá. Olá, nossa conversa hoje é com um ator que criou personagens inesquecíveis e se tornou ídolo de várias gerações. Só quem não viu, não se lembra do Tio Maneco. Tio Maneco, xerife, seu xalita ou Flávio Migliatio, que volta ao teatro aos 82 anos com o espetáculo que ele mesmo escreveu e ainda atua e dirige, Confissões de um Senhor de Idade. É uma autobiografia que coloca o ator diante de seu presente, passado e futuro. Vamos ver a entrevista. Flávio, você idealizou e realizou o espetáculo Confissões de um Senhor de Idade para comemorar mais de 60 anos de carreira, certo? Essa história que você conta aqui surgiu de algum evento, algum fato ou você também ficou maturando? Não, eu tinha que contar a história da minha vida. Aí eu fiquei pensando o seguinte, eu tenho que ter um personagem para contracenar comigo, porque eu não vou fazer sozinho, eu não gosto de fazer espetáculo sozinho. Então, fiquei procurando um personagem. Aí fiquei buscando um personagem que eu já fiz na minha carreira, nesses 63 anos de carreira, eu fiquei tentando buscar um personagem. Quem seria? O xerife? O tio Maneco? O seu xalita? Eu fiquei procurando um personagem. Aí eu fiquei procurando também os personagens que eu não tinha feito, sabe? Um Carlitos, um Mr. Bean. Fiquei procurando um Cantinflas. Quem vai contracenar comigo? E aí eu cheguei à conclusão que nessa altura dos acontecimentos, com a minha idade, um personagem bom para eu contracenar seria Deus. Entendeu? Que eu pudesse conversar com ele. E deu muito certo, porque o diálogo ficou muito bom, as pessoas gostam muito do diálogo, dessa maneira como eu encaro Deus e como Deus me encara também. Isso. Como é? Dá para falar um pouquinho sobre enredo? Então, eu estou dormindo e de repente aparece Deus. Aí ele me acorda e fala assim, eu quero fazer um pacto com você, porque estão acontecendo algumas coisas no céu que só uma pessoa aqui da terra pode resolver. E eu escolhi você para resolver o problema lá. E aí o problema que ele tem lá é que estão entrando muitos políticos lá e ele não está entendendo por que tanto brasileiro está entrando no céu. Aí eu explico para ele que o brasileiro gosta de dar um jeitinho, e está dando um jeitinho de entrar no céu. E aí ele quer fazer um pacto comigo, apesar de achar... Ele descobre na minha autobiografia que eu sou ateu. Então ele leva um susto. Como é que eu posso fazer um pacto com alguém que não acredita em mim? E aí começa o enredo da peça. Ele prometendo, olha, se você... Eu vou ler a tua biografia. Vamos fazer a tua biografia aqui. E aí na biografia você vai contando a sua vida. Exatamente. Você é de uma família numerosa. Sua mãe teve 17 filhos. Como o público recebe a passagem da peça que você fala de família? Um dos diálogos mais bonitos que tem, que o pessoal gosta muito, se emociona, é quando eu mostro a minha família toda. Quando eu apresento a minha irmã, Dirce, vestida de Emília. Sabe? Então é uma coisa que dá um impacto no espectador, quando ele descobre essas coisas. Como é que é a minha família em contraponto com a minha carreira artística? Entendeu? Que outra passagem da peça o público se interessa bastante? Ou se emociona, ou rir? Olha, o público se interessa muito pela peça. Porque quando eu comecei, eu fiquei um pouco com medo. Poxa, eu vou conversar com Deus. Como é que o espectador vai receber isso? Quer dizer, o espectador brasileiro que é tão católico, ou religioso, vamos dizer assim. Como é que ele vai receber? Eu fiquei meio preocupado também. Mas à medida que eu fui ensaiando e que as pessoas foram vendo, assistindo e participando da peça, os próprios atores participando da peça, as pessoas que me ajudam lá atrás na coxia, sabe? À medida que eles foram assistindo a peça, eu fui vendo que a peça era isso, que o resultado foi esse, entendeu? Que as pessoas adoram a peça, sabe? E virou uma comédia. Apesar de eu estar contracenando com Deus, virou uma comédia. E a sua relação com Deus mudou depois da peça? Era ateu. É ateu? É, não, eu continuo. Não mudou muito, não. Não mudou muito, não. Achando o quê? Que a pessoa, para ser boa, não precisa ter medo de um castigo ou esperar uma recompensa. Ela tem que ser boa porque ela convive com outras pessoas que são iguais a ela, entendeu? Então, isso tudo me fez, à medida que eu vou colocando o diálogo na peça e dizendo o diálogo todo dia, eu vou sentindo cada vez mais que é isso mesmo, entendeu? É isso mesmo o quê? Deus foi uma criação do homem para você? É. Tem um diálogo que eu digo assim, olha, não foi o senhor que criou o homem. O homem é que criou o senhor. Porque há 30, 40 mil anos atrás, quando o homem via a lua, por exemplo, aquela coisa incrível lá em cima, ele começou a imaginar criaturas lá em cima, que tinham coisas lá em cima, que tinham que ser respeitadas e obedecidas e veneradas. Então, o homem começou a se transformar num animal religioso, diferente dos outros animais. Porque não tem nenhum animal religioso. O único animal religioso... Dizem até que é por um limite, né? Para o homem ter um limite. Porque se ele não criasse Deus, ele ia ser o Deus, né? Tem isso. Aí agora, também tem coisas interessantíssimas, como a gente já leu, não existe ateu no front. Quando a coisa aperta, porque o homem tem essa necessidade do divino, do superior, quando a coisa aperta, uma ajuda. E são muitas as interpretações. Mas, você escreveu essa peça, teve bastante sucesso e me disse que não tem mais tempo. Mas não tem tempo por quê? Está escrevendo outra peça? Estou escrevendo mais uma. Isso. Sobre o quê? É sobre Nossa Senhora. Então, alguma coisa aconteceu aí, né? É. Nesse processo de escrever, um diálogo com Deus. É, porque os livros religiosos, eles são muito fantasiosos. Você vê, o homem feito de barro, aí tirou uma costela do homem para fazer a mulher, aí apareceu uma cobra falante. É mitologia, né? Então, você vai vendo que... Espera aí, não é assim. Vamos tratar Deus de outra maneira, entendeu? Não com historinha para a criança dormir. Vamos tratar Deus de uma maneira mais séria. Mas o espetáculo tem muito humor. É lógico, você é um comediante formidável. Agora, qual é a sua relação pessoal com o humor? Não, para mim não existe outro clima que não seja o humor, sabe? Para mim tem que existir humor toda hora. Mesmo nas tragédias, no enterro, em qualquer lugar, tem que ter humor. Não pode deixar de ter humor em lugar nenhum, em situação nenhuma. Por exemplo, eu gostava muito do neorrealismo italiano. Porque o neorrealismo italiano, o que era? Era fazendo humor com as coisas mais trágicas possíveis. Entendeu? Aqueles personagens patéticos do neorrealismo, aquilo me fascinava muito. Então, eu gosto de ver na tragédia o humor também, a graça, o que tem, sabe? Aquele monte de gente sofrendo com aquele frio de Roma. E, de repente, numa nuvem aparece um buraco onde o sol vem. Então, fica todo mundo ali, naquele quentinho ali, naquele solzinho. Naquele raio de sol. Então, aquelas pessoas sofrendo e, ao mesmo tempo, tentando se virar com a realidade, sabe? Tentando transformar a realidade de uma maneira sadia, gostosa. Isso é que me fascina. Isso inspira você? Inspira. Inspira. É, todo tipo de peça aí. Quem vê os meus personagens que eu faço, sei lá, o Xalita, o Tio Maneco, o Xerife, todos os personagens que eu fiz até hoje, ele tinha esse lado patético, sabe? Ao mesmo tempo que era engraçado. Às vezes, eu estou chorando em cena e as pessoas estão rindo. Isso é que me fascina, entendeu? Isso é que eu gosto. E por que você acha que não tem tempo mais? Eu acho engraçado, porque eu já entrevistei pessoas que me dizem assim, com a idade, os anos passam muito mais rápido e os dias passam tão devagar. Para você, não é essa a relação. É, então, eu acho diferente. Eu acho que o tempo fica menor. Fica menor. Principalmente quando a pessoa gosta de estar fazendo aquilo. Eu tenho que fazer aquilo porque está gostoso fazer aquilo. Viver daquela maneira está gostosa. Então, como eu acho que está gostoso viver daquela maneira, eu quero viver o máximo possível. Vamos lá correr, vamos... Entendeu? Eu não gosto de ficar perdendo tempo com besteira. Eu gosto de coisas... Coisas legais, bonitas e gostosas. Esse é um momento bom, aberto, da sua vida? É. Não, eu tive momentos ótimos também. Não são só esses. Mas esses estão sendo legais demais. Eu estou gostando. Agora, você está fazendo espetáculo que são quatro dias por semana, não é? Você está aqui no teatro. Você está comemorando 63 anos de carreira, tem 83 anos. Nessa atividade toda, escreveu a peça. O físico reclama, seu corpo reclama, faz diferença? Não, a gente procura... Tem compensações? Tem compensações. A gente procura esquecer o que está acontecendo de ruim, entendeu? E pensar nas coisas boas e resolver de uma maneira, de outra maneira, entendeu? Por exemplo, o amor nessa idade. Se o amor não vem de uma maneira, ele vem de outra, entendeu? Sexo também. O sexo também. Se o sexo não vem de uma maneira, vem de outra maneira. E não quer dizer que é pior. Não é pior, entendeu? Então, também é bom. É só você inventar, vamos lá. A experiência ajuda tudo? Ajuda muito. A experiência ajuda demais. É, a pessoa pode envelhecer de idade, ter mais idade, mas manter aquele brilho no olhar. O que é típico da juventude? Você parece um gado. Estou vendo você falar. Quando você chegou, você já tem uma agilidade física, né? É, que não é comum num homem de 80 anos. 84. Ah, 84? Cada 10 minutos que eu passo aqui, você aumenta o ano. Você está de brincadeira comigo. Eu nasci em 1934. Você faz a conta. Então, está certo. Mas você tem essa vivacidade e está a todo vapor. É. Não é? Você faz alguma coisa especial, alimentação especial, por exemplo? Isso também, a alimentação é muito importante. É muito importante. Eu me alimento muito. Há 40 anos eu não como carne vermelha. Entendeu? Eu só como frango e peixe. E não como fritura. Tem uma pessoa que você tem que fazer. As coisas que você tem que fazer ou deixar de fazer estão aí. Na mídia. É só você. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que você tem que fazer um exercício. Todo mundo sabe que você não pode fumar. Entendeu? Então, tem uma série de coisas aí que você sabe. Então, você tem que fazer. Você é saudosista? Fica pensando no passado? Eu fico pensando nessas coisas quando elas vão me ajudar no presente. Entendeu? Quando elas me ajudam no presente, eu penso nessas coisas. Mas só para me ajudar. Se ela for me prejudicar, eu deleto imediatamente isso. Você tem uma coisa muito bem resolvida. Você sabe quando as coisas vão te prejudicar. Você tem muitos anos de análise. Não. Eu fiz um dia de análise. Um dia? O que houve? Eu deixei de fazer análise porque o sujeito, o analista, sei lá, ele me roubou uma caneta na hora. Eu vi ele me roubando uma caneta e eu nunca mais apareci lá. Nunca mais fiz análise porque ele me roubou uma caneta. Se ele não resolveu um problema desse, para ele, não é um problema dele? Uma caneta que eu tinha ganhado de aniversário. Era uma caneta linda, bonita, gostosa. De repente, ele me rouba. Aí eu vi ele roubando. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada na análise, no analista. Aí nunca mais. Um dia só. Dá para fazer um balanço, assim, da sua carreira? Foram mais momentos bons do que difíceis ou não? Não dá para saber o que, o quanto, fazer um cálculo de quanto. Eu só sei que teve muita coisa boa e muita coisa ruim. muito sofrimento, muita coisa que eu poderia estar, sei lá, doente hoje, de cama até hoje, um troço que me aconteceu lá longe, entendeu? acontecerão muitas coisas, mas essas coisas, elas têm que contribuir para a tua existência. de que forma, como? É você tentar descobrir de que maneira ele está afetando o seu corpo, entendeu? Quer dizer, como eu não acredito numa coisa sobrenatural, interferindo na minha vida, eu procuro eu mesmo resolver as coisas, sabe? Eu não vou deixar para um ente misterioso lá em cima resolver para mim, eu tenho que resolver eu mesmo aqui, de que maneira vai resolver. E isso tudo, se você souber analisar e resolver essas coisas, acho que elas ficam resolvidas de uma maneira legal, entendeu? Tem um momento na peça muito bonito, que é você lembrando da comemoração do final da Segunda Guerra Mundial. Como é que isso bateu para você, para você trazer para a sua vida, na hora de contar a sua vida? Então, quando terminou, em 1945, eu me lembro exatamente o dia que terminou a guerra, porque eu estava dentro de uma ambulância, ajudando uma pessoa que ia ser internada. Então, eu estava dentro da ambulância e eu senti que os carros lá fora começaram a buzinar. Aí eu bati na frente, assim, que tinha uma janelinha na ambulância e perguntei para o motorista, que estava buzinando também. Eu falei, o que está acontecendo? E ele virou para mim e falou, terminou a guerra. Então, aquilo me deu uma emoção de tanta gente estar comemorando aquilo. Eu fiquei com uma emoção tão pura, tão violenta. E aí eu descobri isso, que os adultos tinham escondido a guerra de mim. Você tinha, tipo, 12 anos? 13 anos? Eu tinha exatamente, foi em 1945, eu nasci em 1934, eu tinha 11 anos. É, 11 anos. Então, foi nessa época que eu descobri, naquele momento exato, eu descobri que a guerra tinha terminado. E que as pessoas tinham escondido a guerra de mim, eu não sabia o que era. Guerra? Espera aí, o que é isso? Puxa, mas então, que infância feliz, né? Você teve uma infância alegre e feliz. É. Porque a guerra não marcou. Não marcou. Nós estávamos mais distantes, mas de qualquer forma, tem muita gente que se lembra. A criança, naquela época, ela vivia no mundo da fantasia mesmo, entendeu? Sabe, ela não participava dessas coisas, da realidade. Você trouxe alguma coisa dessa época de criança para a sua carreira de humor? Eu trouxe, porque a minha família é uma família de italianos, nós somos essenes italianos. E o italiano é muito gozador, ele gosta muito da comédia, ele gosta de satirizar os vizinhos, sabe? Então, a minha família, ela satirizava muito os vizinhos, ela brincava muito. Então, eu brincava desde criança. Quando a minha mãe ligava uma luz e projetava a nossa sombra num lençol que ela colocava na janela, para os vizinhos lá fora assistirem a nossa representação, ali começou a minha carreira artística, entendeu? Eu representando através daquelas sombras. Então, a gente brincava muito. O italiano brinca muito, satiriza muito as coisas. E é isso. E eu me liguei ao neorrealismo italiano, que é uma coisa belíssima, é uma escola muito boa. Então, eu passei a fazer comédia dessa maneira, entendeu? Patética. Flávio Migliatti, o que é a vida para você? A vida é a existência nossa, na realidade, vivendo a realidade, na natureza, junto com a natureza, entendeu? A vida é eu estar bem com os animais, com o meio ambiente, com as árvores, entendeu? A vida é isso. Eu tenho que viver dessa maneira, entendeu? Em sintonia com tudo que está acontecendo à minha volta. O que você ainda quer da vida? O que mais você quer, além de tudo isso que você conquistou? Eu gostaria de uma hora, vamos supor que eu morresse agora, eu gostaria de descobrir o significado de tudo isso, entendeu? Da minha existência. Eu gostaria de descobrir isso. O que é o significado da vida? O que é o significado da vida? E não brincadeirinhas de, olha, eu vou abrir o Mar Vermelho. Abrir o Mar Vermelho? Nada, não teve Mar Vermelho, gente. O que é isso? Que brincadeira é essa que estão fazendo comigo? De abrir o Mar Vermelho? De andar 40 anos no deserto? Não foi bem assim que aconteceram as coisas, entendeu? Então, eu não quero participar dessa brincadeira. Por isso que eu sou ateu. Eu não quero participar dessa brincadeira. Tá bom. Muito obrigada pela entrevista. Eu adorei. Valeu. E aí, gostou da entrevista? Que bom. Então, dê o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. E olha, aguarde. Na próxima semana tem mais. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e até lá.